Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Gente, eu aqui de novo dentro do carro, em uma parada Agora que eu acabei de ver que eu tenho vizinho aqui Estamos indo pra mais uma viagem Pra dar uma olhada em mais um caminhão Agora a gente tá indo um pouquinho mais longe, estamos indo pra Toyohashi Vai dar aproximadamente 5 horas e 40 de viagem, é bem longe Aparentemente encontramos um caminhão que está dentro do que a gente tá procurando Então vamos ver se vai dar certo ou não Chegando lá eu vou mostrar pra vocês e eu vou filmar toda essa viagem Dessa vez as crianças não estão indo com a gente Porque como é uma viagem um pouco mais longa A gente preferiu deixar eles em casa, porque é bem cansativo O Luiz ficou com os padrinhos dele E a Liza ficou com um casal de amigos de muita confiança nosso Que também tem filhos, né? Inclusive a filha deles é a melhor amiga da Liza E é isso, né? A gente vai fazer bate e volta Vamos hoje e voltamos hoje mesmo Então por isso que a gente optou por deixar eles, né? Porque vai ser bem cansativo Ai que gracinha, tem um motorhome aqui Ai gente, queria tanto ter um, quem sabe um dia Já pensou viajar por esse Japão dentro de um motorhome Um não, tem dois Vou mostrar pra vocês Aqui é uma parada As paradas aqui do Japão são geralmente bem bonitinhas Óbvio que tem uso, é meio pouquinho assim Mas na maioria são bem bonitinhas, bem arrumadas Vou virar a câmera e mostrar um pouquinho pra vocês E é isso, gente Vamos nessa comigo Ó, pra cá banheiro, lojas de conveniência Nesse aqui tem até um Mac, ó Tem alguns que tem Starbucks Nesse aqui não tem Tem, geralmente tem área de fumante também O tempo, como vocês podem ver hoje Tá um pouco zoado Nossa, eu falei que tinha dois motorhome Não, tem três aqui, ó Que gracinha, né? Nessas paradas sempre fica muito caminhão Porque tem as vagas próprias, né? Pra carro grande Então sempre tá bem cheio de caminhão Ai gente, que gracinha esses motorhome Eu quero um... Que lindos As ruas largas do Japão Opa Agora, só porque eu ia filmando Os carros tinham que ficar um parado e o outro passa Porque senão, ó Foi o caminho que o nave mandou Porque aqui embaixo, onde tem a... Acredito que a avenida principal tá tudo interditado Aí mandou a gente pra essa ruim aqui Ai Meu Deus Ai Aqui tem guia, viu? Não sei se você viu Pela câmera não tá dando pra ver Mas esse carro preto aqui, ó Tá parado Acho que ele preferiu parar Chegamos Chegamos Falou até depois Falou Achei, fui lá ver Calde cana Tá da hora Então, tá da hora Mas vamos ver, né? Agora Eu vou conversar lá com o cara Que eu mostrei pra ele, né? Por vídeo Aparentemente Eu tava tão aguada por isso Gente, vocês não tem noção Nossa Por isso Quem sei que ia pegar tijão É muita coisa O meu é com leite ninho E o do Ita lá com coco Os dois muito bom Nós viemos Ih, você lembra É numa academia aqui, ó Aí fica um Um truquezinho ali Muito bom Esse é o parque de... Como fala? Você acabou de falar Eu esqueci De Nagashima Olha o tamanho Dessa montanha russa, gente E aí, você iria? Eu nunca vim nesse parque Mas eu não sei se eu teria coragem De andar nessas montanhas russas, não Olha essa daí Esse bololô Nossa Lindo, né? Fizemos uma parada Pra pegar café E nessa parada Tem esse carro De Fórmula 1 Antigo Japonês Que da hora Meu Deus A largura do pneu Caraca Por vídeo Não dá pra ter noção, não Enorme Eita Faço menor ideia de quem sei Ai, meu Deus Acho que é meu cabelo agora Mais uma parada Mais um café E ó Nessa tinha Starbucks Acertamos Uhul Ah, louca Atravessa aí Sem olhar pra rua Eu acabei não finalizando o vídeo E falando pra vocês Se a gente ficou com aquele caminhão Que eu mostrei bem rapidinho Eu só fiz uns takezinhos Bem rapidinho Só porque Depois eu vou fazer um tour Óbvio, né? Do branco lá É Então eu não mostrei muitos detalhes E não voltei pra falar Se a gente vai ficar com aquele ou não Ih Ih, cai a luma Ih, yes Tá batido o martelo Sim, vai ser aquele Vai ser aquele Depois que o Ítalo for lá buscar ele E der um trato Limpar ele, né? Direitinho Vamos fazer o lata velha Antes e depois Verdade, né? Vai ser quase um lata velha Que eu já vou fazer ali Porque eu já tava olhando ele ali E já esquematizando O que que eu vou fazer É verdade Dá pra fazer Dá pra fazer isso Um vídeo antes Até porque Depois que colocar as máquinas Tudo, né? É, dá pra fazer isso Um vídeo antes Você quer atender? Duas ligações Quero Então daí dá pra gente Fazer um vídeo Antes E um vídeo depois Que ele ficará tudo pronto, né? E algumas pessoas Ficou com um pouco de dúvida Também, né? No vídeo anterior Que eu falei Sobre como que iria funcionar O negócio do Ítalo Perguntou se Vocês vão tá tão chique Vocês vão subir lá De elevadorzinho, né? Perguntou se é pra pessoas Que já sabem soldar Ou se não é Eu recebi esse tipo de pergunta E é por isso que a gente Veio aqui agora Pra tirar essas dúvidas De vocês O seu treinamento É pra quem sabe soldar? É pra quem não sabe? É pra quem? Não é pra quem sabe soldar E vou falar o porquê Soldar, pessoal Soldar não é do dia pra noite Soldar Soldar demora um tempo Exige muita dedicação Você tem que ser dedicado Você tem que dar valor A profissão Porque os caras Que estão ali Trabalhando E ganhando Aquela grana toda Eles não chegaram lá Ganhando isso Foi um passo a passo E não é pra qualquer um Lógico que você pode entrar ali Ficar mediano Não se esforçar muito Ganhar seus 1 em 8 A hora Chegar aos 2 mil Talvez E levando ali de boa Fazendo o basiquinho Só que quem tem interesse Em sair desse patamar E ir um pouco além Sabe? Se especializar um pouco mais Aí sim Nesse patamar em diante Já resolver tirar carteiras Conseguir fazer Yuti Rentogain Né? Yuti é de ponte Rentogain é de Muito de navio Tem ponte também Mas é emenda de chapa De navio Aí já fica Outro nível Então você precisa Se dedicar Precisa aprender Precisa ter quente em cima Eu não vou ficar falando Muito sobre o serviço aqui Que vai complicar Pra vocês Já prolongando um pouco Né? Mas resumindo A Wynn É pra quem sabe soldar Ou Nossa senhora Não A Wynn é pra quem Não sabe soldar É pra quem não sabe soldar É pra quem ficou Dentro das fábricas De componente eletrônico De bento e ar De É Autopeça Essas fábricas Que você não se profissionaliza Em nada Você pode ser trocado Por uma outra pessoa A qualquer momento Porque em dias Talvez semanas Em menos de meses Ele já sabe fazer O que você faz também E vai estar ganhando Menos que você Então pra fábrica Isso é vantajoso É o que eu sempre falo Pra toda fábrica Nós somos só números Então é pra esse tipo de gente É pra dar oportunidade De fazer um pouquinho Da solda ali Pra ver se é pra você Só que é na prática Você não vai ficar enrolando Com teoria É só prática Pegar ali Soldar Fazer um suminico Noboli Treinar só uma hora e meia Depois do processo A gente ir pra um networking legal Juntar todo mundo E conversar É isso É que assim gente Pra quem nunca teve Contato com a solda A solda é um bicho De sete cabeças É As pessoas tem medo Acha que vai ter Problema de saúde Acha que às vezes Não vai conseguir Acha que é um serviço Muito difícil E por isso Muitas vezes As pessoas acabam Não se arriscando E é pensando Nessas pessoas E inclusive pensando O Ítalo fez pensando No tempo que ele perdeu Por também ter Esses medos Que ele pensou Nesse negócio Entendeu Vai ser um treinamento Pra pessoa ir lá E ter esse primeiro contato Então lá Nesse treinamento De uma hora e meia Vocês vão conseguir Saber como é a solda Vão saber como que é Pegar na máquina Vão saber como que é a luz Vão saber como que é O calor O calor A fumaça Vão ter esse primeiro contato Feito isso Vocês vão conseguir E vão se sentir Mais seguro Pra saber Se é um serviço No qual você Pode se arriscar Pode sair Da sua fábrica Ali igual o Ita falou E entrar pra esse ramo Da solda Que a gente sabe Que é um dos serviços Que mais pagam Aqui no Japão Então quem tá pensando No dinheiro Hoje em dia Muitos brasileiros Vêm aqui pro Japão Não só pensando Em juntar dinheiro Mas vêm pensando No bem da família Então eles querem Que o homem Vai trabalhar E ter uma renda maior E a mulher Fique em casa Ou pelo menos Passe mais tempo Com as crianças Antigamente não era assim Por isso que as pessoas Visavam tanto Trabalhar em fábrica Porque os dois Trabalhando em fábrica Conseguiam Agora um só Trabalhando em fábrica Fica difícil Agora se ele vai Pra solda Aí é uma oportunidade Maior de conseguir Deixar a esposa Cuidando de um filho Ali pessoal Você não vai ganhar Salário de 240 230 250 mil Se ganhando pouco Vou falar hoje Muito pouco Sem procurar nada Ali que nem Não nos onde eu tô Era pra ser 2 mil a hora Mas por motivos Por motivos De força maior Foi 1 em 9 Você beira Seus 400 mil Todo mês Isso no É no TED De vez em quando Fazendo uma horinha Trabalhando um sábado Sim Outro não 400 mil Todo mês Trabalhando pouco Porque quem trabalha Em fábrica Sabe que geralmente É das 8 Às 8 Mais ou menos E pra você tirar 400 mil Numa fábrica Você tem que deixar A vida Tem que deixar o couro Lá Fazer incotai Fazer incotai Fazer incotai Alguma coisa assim E já na solda Não Então na solda Você trabalhando Até o TED Você vai conseguir Um salário Que você teria que Deixar o seu couro Dentro de uma fábrica Ah, mas o que adianta Eu ganhar bem E ter que pagar Um monte de imposto Não se iludam Ó, vocês estão vendo Essa pilha de nota aqui Isso aqui é só uma Pequena parte Do que a gente tem Isso aqui também Fora o que tem no carro E dentro Dessa pastinha aqui Pessoal, isso aqui Se chama Yoshu Depois Futuramente Por isso que eu falo Para vocês Acompanhar o E ali A gente vai Fazer Muitas Muitas Amizades E acompanhar Muito Pessoal Não é amizades Vem a palavra Que eu quero Network Ali a gente vai Ter um network Legal E eu vou poder Passar muitas Coisas Que hoje Eu sei Para vocês Que eu não Sabia Lá no começo Tá Esse negócio De De ganhar bem E vou ter que pagar Muito imposto Nem sempre é fato Tá Porque uma vez Que você é soldador Você pode entrar Como autônomo Codinho de Guil No começo Eu não aconselho isso Mas talvez Eu também não esteja 100% certo Acho que vai de você Se informar E avaliar Qual que é a sua situação Mas o Codinho de Guil O autônomo Eu não sabia Fiquei sabendo Recentemente Pelo meu chefe Que ele pode Dar entrada No Chakairoquim Ele pode Pôr um cômodo Da casa Como Escritório Combustível Restaurante Combine Médico Um monte de coisa Pode abater No imposto Então por mais Que você ganhe Muito bem O seu imposto Vai vir baixo E isso licitamente Não é você burlando Colocando um número Ilusório Ganhar 6 milhões No ano E colocar 3 Fazendo as coisas certinhas Fazendo as coisas certinhas Isso é muito importante Aqui Por que? Vou dar um exemplo Do meu caminho Você fazendo essas coisas Que nem eu comprei a casa Pude comprar a casa Se você não está Com o imposto em dia Não está com as coisas certas Comprar a casa Que é quase impossível Eu não sei como é Que é lá pra cima Que já tem Mais o jeitinho brasileiro Ali mais pra cá Fica quase impossível Uma vez que você Comprou a casa Está pagando direitinho Você ganha bem pra isso Você pode entrar no Rockin Assim como eu entrei No Seyman Rockin O que que acontece? Você pagando um Rockin paralelo Você consegue Em caso de algum acidente Algum problema de saúde Bom Isso vamos colocar No cenário que a Poliana falou Do pai Do homem Pensar na família Pensar em deixar a mãe Com os filhos Pensar em deixar Todo mundo melhor Estabilizado Uma vez que você Entra no Seyman Rockin E no caso Que nem a gente Comprou uma casa Amanhã se Porventura Porque é pra morrer Basta estar vivo Eu não sei Do dia de amanhã Se acontece algum problema Eu tenho um acidente De trabalho Vamos supor O Seyman Rockin Já vai dar uma boa Quantinha de dinheiro De indenização Pra Poliana Acho que a gente Até pode fazer um vídeo Depois sobre isso E qualquer coisa A gente até chama A Missa Ela quer gravar um vídeo Com a gente Vamos gravar um vídeo Você ganhar bem Soldano Você ganhar bem Te permite muitas coisas Que você trabalhando Em fábrica Eu acho que vai ficar Meio difícil de alcançar Ganhar bem não é pecado Você não vai deixar Sua vida com Imposto de renda Aqui não é Brasil Aqui não é Brasil Tem várias formas lícitas De você fazer a coisa certa E não pagar absurdos Mas enfim gente Todas essas E muitas outras dúvidas Que vocês possam vir a ter Vocês podem tirar Essas dúvidas Lá no Insta Você vai falar Pelo Insta da Win Ou não sei Vou falar Pelo Insta da Win Vou falar Pelo WhatsApp Eu começando a Win E me desligando Da firma É full time Ele vai estar Trabalhando só com isso Então qualquer dúvida Que vocês tiverem Também vocês podem ligar Podem perguntar Vai estar disponível Para isso Para ajudar vocês No que for preciso E outra dúvida Que algumas pessoas Teve É se vão ter que vir Ou enfim Gente Está comprando caminhão Justamente para isso Porque Vai ser Um treinamento Móvel Que ele vai ir Até vocês Intinerante Ele vai ver um dia Vai juntar uma turma Inclusive Ele bolou um esquema Ao meu ver Muito bom Para quem quiser Ganhar uma renda extra Também Para as primeiras pessoas É Um prêmio A cada pessoa Que você apresentar E fizer O treinamento Você ganha 500 yenes Por pessoa E isso Até atingir Mil pessoas Até as primeiras Mil pessoas As primeiras Mil pessoas Quando atingir Essas mil pessoas Ele vai dar Uma premiação Para quem Indicou mais Se você Indicou Sei lá 100 pessoas E você foi a pessoa Que mais indicou Você vai ganhar Um prêmio De 30 mil yenes Era esse O seu ranking 30 mil yenes Foi o primeiro Que mais indicou Mais os 500 Por pessoa Mais os 500 Por pessoa Então Para você Que está querendo Uma renda extra Também fica de olho Vai estar todas Essas informações Lá no site Também A gente não liberou O site ainda Porque Precisa esperar O caminhão ficar pronto Mas assim O caminhão ficar pronto A gente vai liberar O site O site já está pronto Já está Já está pronto Para funcionar Mas mais para frente Eu vou falando Para vocês Eu vou soltando E todas essas E outras informações Vai estar Lá no site Também No dia Do treinamento A única coisa Que vocês vão precisar É da máscara Porque agora Por conta da pandemia Que a gente está Não dá Não é uma coisa Que dá para ficar Emprestando Porque você coloca Nem depois da pandemia A máscara é pessoal Não é uma coisa Que por mais que você troque filtro Essas coisas Só a máscara E A máscara é uma coisa Que você vai ter que comprar Porque provavelmente Você não tem Aí eu aconselho o seguinte Existem vários tipos De máscara Tem máscara com dois filtros Máscara com um filtro E máscara com filtro De fibra de vidro Essas são as mais baratas Se você está muito Em dúvidas Que vai soldar Pega a mais baratinha Mesmo Milão Mas tudo isso A gente também Pode ajudar vocês Depois Vamos Isso eu vou dar É só para vocês Terem uma ideia O que você vai precisar Levar É só a máscara Máscara Essa vai ser comprada Por vocês Eu vou ter a disposição Lá também Mas eu prefiro Que vocês comprem Que é mais baratinha Por volta de mil ienes Mil e pouquinho Máximo Máscara Aí de vocês Eu vou precisar De um fone de ouvido Você pode levar o seu Que você usa O seu mesmo Que você usa Ou se não Comprar um Mimicem No Hakuen Que tem no Hakuen É Uma toalhinha de rosto Pode ser qualquer uma Toalhinha de rosto Que está por cima da cabeça Por baixo do zuquim E Só E de preferência Vocês vão com um sapato velho Não Não vai com um boot bonitão Um tênis velho Uma calça um pouco mais velha Uma camiseta de manga Comprida mais velha Por quê? Lá eu vou estar fornecendo A blusa De cima De algodão De soldador Por cima da calça A gente vai por um E por um pants Que é um avental De jeans Tá? E por cima do tênis Vai ter uma capa De couro Isso tudo emprestado Por mim Luva de couro Também Fica em opção De vocês Usar uma luva de pano Por baixo Eu aconselho Porque eu uso Caso não tenha Eu vou ter lá disponível Acho que eu vou vender O par por racoim De uma luva boa Que eu sei Que é a que eu uso No caso Mas aconselho Que vocês levem também Se tiver alguma em casa De paninho Por baixo da luva de couro Tudo emprestado Por nós Tá? Ou seja Vocês não vão precisar Levar muita coisa É só a sua vontade De querer aprender Uma profissão nova Ou ter interesse Pra ver como que funciona Vai ser uma hora e meia Por oito mil ienes Ou quatro horas Por vinte mil ienes Daí vai de você Pode ser uma pessoa Que nunca teve contato Ou uma pessoa Que tá querendo voltar Pra solda E quer pegar ali A mão de novo Antes de fazer um teste Falar Ah Ítalo Eu tenho um teste Pra fazer E quero Dar uma treinada Aí você Pode pegar esse De quatro horas E treinar Pra voltar A saber como que Pegar a manha Ali de novo É E é isso A gente perde Se você se afasta Da solda Você não desaprende Mas você perde Um pouco da regulagem Do ouvido Do que você tá vendo Ali na solda É diferente Então daí vocês vão Eu vou deixar aqui O arroba Da Win E vou deixar também O arroba Do Ítalo Pra vocês já irem Acompanhando E futuramente Eu coloco O link do site Na descrição também E também nos próximos vídeos Eu vou mostrando pra vocês A evolução Como vai ficar o caminhão Como que vai ficar tudo Máquina E afins Vocês vão acompanhar tudo Pra saber como que funciona Vai ser muito legal Quando o caminhão estiver pronto Vocês já vão estar Prontinho também Pra vir e falar Ó já pode deixar Já paguei Já pode vir Já deixa a minha vaga Garantida aí Que eu vou fazer Inclusive no primeiro vídeo Que eu coloquei Que já teve pessoas Que entrou em contato Falando Olha eu quero fazer E não sei o que Então até o final Vocês já vão estar craques Sabendo bastante Como funciona Pessoal Só mais uma coisa Podem ter certeza Que isso aqui Não foi feito Não foi feito Visando só dinheiro Não Antes de mais nada Eu quero dar oportunidade Pra todos Quero prosperar Também quero Eu sempre falo isso Nos meus stories Eu quero Mas eu quero dormir Com a consciência Tranquila Que eu não Tirei nada A mais De ninguém E essa oportunidade Eu vou dar pra vocês De responderem Se realmente eu estou Sendo justo Se eu estou sendo Coerente com o que Eu estou falando Ou não Como? Lá na WIM Eu só vou Seguir pessoas Que fizeram treinamento Porque daí vocês vão ver Quem está comentando ali Se é realmente Pessoas que fizeram treinamento E estão falando coisa Com coerência Ou estão falando linguiça Só E eu quero dar esse feedback Pra vocês É Acho que É uma chance Que eu Sem dúvida nenhuma Se eu tivesse Na época que eu parti Pra solda Eu faria Eu faria Um dia Não vai dar um dia De serviço Esses oito mil anos Uma hora e meia E vai te dar a oportunidade De você ver realmente Como é que é soldar Você vai sair dali Sabendo soldar? Não Nem dali Nem de qualquer outro curso Que te oferecem Infelizmente Você não vai aprender A soldar Em um dia Em uma semana Em um mês É um pouquinho mais Demora um pouquinho mais O processo é um pouquinho mais longo Mas Você já vai sair dali Sabendo o que você vai fazer Dali em diante E o preço É ilusório Se você for Não gente Eu sou prova Eu vou até deixar registrado Nesse vídeo aqui Hoje mesmo Eu falando pra ele Amor Aumenta Você precisa cobrar mais Você precisa cobrar mais Isso aí está muito pouco E ele falou Não Não vou É isso Minha intenção Não é só Só avisar o lucro Eu estou falando isso De coração Para deixar até registrado Aqui Que o que ele está fazendo De fato Não é só pensando no lucro É óbvio que ele quer ter Porque a gente precisa se sustentar Também Tem dois bacurizinhos Aqui para criar Mas não é só isso Gente Então aproveitem Essa oportunidade Tá bom E é isso Mais pra frente A gente grava mais Vamos falando mais Senão já Falamos demais Eu espero que vocês tenham assistido Até aqui o final Gente Eu espero Pelo amor de Deus Vamos ver se alguém Seguiu nós lá no Instagram Porque assistiu até o final Se não apareceu uma alma viva Nós sabe o que Porque ninguém Ficou até aqui Falando igual papagaio Tá doido Tá bom Um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Oi Miguel Vem dar um beijo aqui pra vocês Tchau Tchau